Quando você tocou nele, feche as mãos, feche as mãos, feche Quando ele tocou em você, ele te deu uma unção nova Diga assim ó, ele tocou em mim, ele tocou em mim E Deus me prosperou, Deus me revelou Ah, tu não entendeu não, ó, perfeito, vai baixinho, ó Diga, ele tocou em mim, ele tocou em mim Deus me prosperou, Deus me prosperou Porque agora, o anjo foi numa rua E quando o anjo parou na rua, quebrou uma obra de feitiçaria de inveja Na frente de uma oficina Por que que você está abraçando a cabeça? Tu tem o que? Uma oficina Tu tem o que? Uma oficina Quando ele tocar de novo na tua cabeça A tua oficina que o diabo estava com inveja tentando trancar Pra não prosperar, estava fazendo de tudo Pra Deus não abençoar Quando ele tocar vai cair o ouro lá na tua oficina Toca de novo, ó, toca de novo Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar